A Charlene e a Fernanda estão aqui para falar do nosso outro assunto, que é a importância dos exercícios físicos durante a gravidez. É verdade isso, gente? Faz toda a diferença? As gravidinhas, elas têm que pensar nisso? Claro, faz toda a diferença, sim. As grávidas que não praticam atividade física ou mesmo as que praticam, que começam a fazer na gestação, faz toda a diferença, porque aumenta a circulação sanguínea, ajuda na oxigenação do bebê, que está dentro da barriga, e ajuda a prevenir o diabetes gestacional, que a mulher possa vir ter, regula na manutenção do peso, que vai aumentar, mas não aumentar exagerado para depois ficar mais fácil para voltar. Entendi. E olha só, tem uma pesquisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que foi realizada pela Universidade da Carolina do Leste, que comparou o resultado de bebês de mães que fizeram e mães que não fizeram exercícios físicos durante a gravidez. E esse resultado indica que os exercícios durante a gravidez resultam em bebês mais adeptos ao movimento e possivelmente mais propensos a serem mais ativos, mais saudáveis à medida que envelhecem. Isso é bom demais, né? Por isso que você já está aí fazendo os seus, é isso, Fernanda? É, eu sempre fiz atividade física e eu fiquei grávida e eu não parei. Claro que eu consultei o médico para ver se eu podia continuar fazendo atividade física, mas no meu caso não teve nenhuma contraindicação. Você é professora de educação física? Sou professora também. Eu falei que dá em moleza, dá em moleza, você já está acostumada, você já gosta de exercício, né? Gosto, mas até as pessoas que não são da área e praticam atividade física podem continuar fazendo. Você está de quantos meses? Sete meses. Sete meses já? Estou. Caramba, está bem demais. Está super bem, né? Está bem demais. Estou de sete. E você não parou ou você mudou o exercício que você fazia? Eu adaptei. Você pode fazer alguma coisa com muito impacto e deu uma mudadinha? Eu adaptei fazendo as mesmas coisas com um pouco menos de intensidade, porque o corpo pede isso também, né? A gente tenta continuar com a mesma intensidade, só que não dá conta. No meu caso, eu tinha muita queda de pressão, então eu tentava fazer, aí a pressão caía, eu tinha que dar uma sentadinha, respirar fundo para continuar. Mas continuei com o exercício menos intenso. Você acha que você, com certeza, está lendo muito sobre isso, né? Está tendo também muito auxílio do seu médico. Ajuda até na hora do parto, não é? Com certeza. Você fica mais resistente, mais forte, com uma força abdominal maior? Sim, é a parte fundamental, né? Se a pessoa pretende ter parto normal, ela tem que procurar fazer atividade física. Porque ser dentária vai ser um pouco mais difícil. Caramba, eu não faço isso? Não faço. Exatamente. Gente, gente! Aí eu estava de cinco. Barrigão e vamos que vamos! Esses exercícios, eles têm que ser acompanhados por um profissional. No caso, você já é professora. Sim. Mas uma pessoa que não é da área, ela precisa ter um personal junto, ela precisa ter alguém fazer... Olha o peso que você levanta, menina! É, eu reduzi uns 70% do peso. Caraca! Estou falando, eu não faço nem metade disso aí que você faz, não estando grávida. É, na verdade eu adaptei os mesmos exercícios com menos sobrecarga. Alguns sem peso também. Então, a pessoa... Olha o agachamento! Meu Deus! Já estava acostumada. É, já estava acostumada a fazer. Aí ficou mais fácil. Quer começar a fazer atividade física, ela precisa de um profissional de educação física do lado dela. Certo. Personal trainer ou até mesmo um professor da academia. Mesmo porque a gente sempre fica com monitoramento de frequência cardíaca, para ver se não está saindo ali nada do controle. Naquela fase de que eu falei, que eu tinha que dar uma sentada e respirar, eu tenho uma percepção do meu esforço. Eu sei quanto que está o meu esforço. De 0 a 10 eu tenho que pontuar. Tá. Se passar de 6 eu tenho que dar uma sentadinha e uma respirada. Só que quem não pratica atividade física, é interessante que ande com um frequencímetro. Tá. Para não exceder muito os batimentos cardíacos acima de 140. E fundamental, gente. Nós estamos falando disso, né? Que é importante, mas antes de você fazer exercícios, você tem que falar com o seu médico. Correto. O médico tem que te liberar para isso. A sua gravidez tem que estar assim, nota 10. Você, o bebê, a gravidez, para que você possa fazer. Existem casos que é o contrário, né? A mãe não pode fazer os exercícios, correto? Quando vem a liberação do médico, a gente está disposto a ajudar a fazer os exercícios. Agora, quando o médico diz, não, espera, principalmente no primeiro trimestre para esperar, aí a gente tem que respeitar o corpo. A gente quer deixar isso bem claro para você que está gravidinha em casa, não sair feito uma doida aí fazendo exercício sozinha, que pode sim ser prejudicial para o bebê, caso tenha alguma complicação aí, às vezes a gente não sabe, né? Mas depois que passou no médico, o melhor é fazer mesmo, é ir para cima, né? É, fundamental. E o dentinho, vocês estão cuidando do dentinho, do jeitinho certo, será? A gente tenta. Acho que sim, né? A gente tenta, é. Quantas vezes escova o dente por dia? Ah, umas seis eu escovo. Seis? Nossa, que bom. Nossa, eu escovo nem duas. É um lanche e escovo. É para falar com a luna. É, tem que estar com você também, está cuidadinho. Eu escovo de manhã, hora do almoço e à noite. Eu também. Será que esse é o certo? Depois a gente vai falar. Mas aproveitando a gestação, falando de você, né? Os hormônios estão todos assim, então é muito importante cuidar. Escovar, cuidar bem. Porque você fica mais sujeita a inflamações e isso vai para o bebê. Ai, vamos saber. Vamos saber. Tá vendo? E lembrando, né, gente, que tirando as mamãezinhas que têm alguma complicação e precisam ficar de repouso, todas as outras, o que que é? É vida normal, né? Gravidez não é doença não. Até melhor, né? Tem mulheres que se sentem até melhor grávidas do que antes, né? Eu acho muito interessante isso. Então todas elas podem se exercitar e você vai fazer uma demonstraçãozinha aqui de alguns exercícios simples que podem ser feitos em casa. Pode ser feito em casa, qualquer grávida pode fazer, vida normal, porque realmente... Não é? Gravidez não é doença. É mesmo. Não pode ficar reclamando, né? Tem mãe que só fica reclamando. É. Ai, porque engordei, porque eu tô com o pé inchado. Nossa, então vai se mexer que não engorda, não é? A atividade física vai ajudar em tudo isso. Fica em casa comendo no sofá, né? Qualquer um, né? Vai engordando o mundo. Vai lá, fica à vontade. Vamos lá. A gente vai passar alguns exercícios bem básicos que dá para qualquer pessoa, qualquer mulher fazer. Então primeiro a Fer vai colocar o pezinho lá na frente e vai puxar aqui, trabalhando bem os membros inferiores e superiores e deixando o abdômen bem contraído. Aí ela pode fazer 10 repetições, 10 movimentos cada lado. Faz 5, Fer. Aí vai trocar o lado, alongando bem os braços. Charlene, você percebe que as gravidinhas que fazem exercícios, se você acompanha o Vicky, não só ela, na hora do parto elas têm uma facilidade maior do que aquelas que ficam só em repouso? Sim. Repouso não, né? Mas que não fazem atividade? Sim, porque na atividade física que a gente consegue trabalhar, a gente se preocupa bastante com a parte central e principalmente com o fortalecimento do assoalho pélvico, que é o que vai ajudar. Se ela tiver essa parte bem fortalecida, ajuda bastante na hora do parto e principalmente depois, que aí ela vai conseguir ter essa manutenção do fortalecimento e não vai ter problema de incontinência urinária, que talvez algumas mulheres tenham. O próximo, a gente vai trabalhar, trabalha bastante essa parte central e com um pequeno alongamento. Então ela vai pôr o pé pra fora, isso, o outro vai ficar paralelo. Aí ela vai acompanhar o movimento lá com o pé que tá pra fora e vai fazer o alongamento lá pra cima, olhando pra cima com as mãos e volta. A ajuda, ela tá fazendo aqui um pouquinho de força e um alongamento. Não, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Não vai dar. Não consigo não, porque você não sabe. Depois dos 40... Não, consegue sim. Tô voltando, mas eu tô voltando, eu tô olhando. Calma, calma, ainda vou. Ela vai trocar o lado. Daí você capa de revista fitness. Ah, então, é só prática. Tem que ver onde que vai. Bom. E Fernanda, você não sentiu nenhum enjoo, nenhum mal-estar, alguma sensação de que tava forçando muito a barriga, assim, em nenhum momento? Por causa do exercício? É. Durante o exercício? Durante o exercício, não. Só a questão da pressão mesmo, que eu fui controlando no início, agora já tá tranquilo. Tá. Por causa do exercício, às vezes, comprime a bexiga e você fala, meu Deus, tem que ir no banheiro. Tem que ir no banheiro agora. Você faz um exercício e aí você vai fazer um xixi. Ai, que bonitinho. Muito bom. Ok, dois já estão mostrando. Dois. Aí a gente pode aproveitar uma cadeira em casa ou o sofá que tiver. A gente pode fazer um agachamentinho pra deixar os membros inferiores, né, forte também. Senta, levanta. No caso aqui, pode virar os pés pra fora pra trabalhar essa parte adutora, a parte lá do corte, eu disse. E aí, no caso aqui, a Fer, que já é treinada, se for as grávidas treinadas, não precisa usar o sofá ou o banquinho. Ela pode fazer normal. É bom, talvez, pra começar, né? As primeiras vezes pra sentir segurança e depois... Depois que estiver bem já, que já sabe o movimento, consegue ter um controle bom, aí já pode fazer sem utilizar a cadeira ou o sofá que tiver. E você veja, são três exercícios que você passou até agora que já movimentou bastante, né? Queira, 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 não. Agachou, já alongou e já mexeu com muita coisa, né? Muita coisa. E é coisa rápida, né? É, e aí, no final, a gente pode finalizar com um alongamentinho ou mesmo em pé, ela pode abrir os pés lá, né? E fazer lá um agachamentinho, também tá fazendo um fortalecimento lá na parte dos membros inferiores. Capricha no alongamento. Agachamento, certo. Perfeito, gente. Você falou que você não sentiu nada, a não ser só o controle da pressão, né? Você acha que isso também foi graças ao exercício físico? Talvez se você tivesse... É como eu disse, né? Você é uma pessoa que já está acostumada, é da área. Mas pode ajudar, talvez, uma mãe que esteja se sentindo mal, aquele enjoo, aquela coisa chata? O exercício pode ajudar a aliviar, você acha? É que no início da gravidez, cada gravidez é uma gravidez. Tem gente que sente muito enjoo e vomita e não tem como. E aí não tem como praticar atividade física. Aí já é aquelas sintomas de risco que a pessoa tem que ficar um pouco, dar uma trégua no exercício. Assim que ela estiver se sentindo melhor, ela começa a praticar atividade física. É, que é mais o primeiro trimestre, né? Isso. Que a gente tem orientação dos médicos. Depois desse primeiro trimestre que a mulher estiver bem, tudo, é vida normal. E com certeza atividade física ajuda. Tem casos que a gente fala que a pressão arterial na hora sobe porque está se movimentando. Mas depois do exercício, de meia hora de exercício, ela começa a baixar. Então assim, quem tem já a pressão, uma disposição para ter a pressão alta, o exercício vai ajudar. E quem tem uma predisposição a ganhar peso? Existe algum exercício aeróbico que essa gravidinha possa fazer para ela, como se não estivesse grávida, né? Para que esse peso não se acumule além da conta? Sim, a gente utiliza bastante lá os exercícios aeróbicos. O tanto é que nesse artigo, nesse estudo que saiu, eles utilizaram com exercícios aeróbicos. O que a gente diminui ou tira bastante é os exercícios de impacto, que não é legal. Ficar pulando, né? Ficar pulando, correr, que tem um impacto maior dependendo da grávida, não é legal passar. O que você faz de aeróbico, Fernanda? O que eu faço de aeróbico? Eu faço aquele transporte na academia, que o pé vai junto com o braço, porque a caminhada me dói um pouco o quadril e eu prefiro fazer os exercícios em si e esse transporte. Mas em relação ao peso, as gestantes têm que ter bastante em mente a questão da alimentação junto com o exercício, porque nada anda separado. Na vida da pessoa que não está grávida, a alimentação é importante. A pessoa que está grávida, dobra o cuidado da alimentação. Então, se não cuidar da alimentação, mesmo que ela pratique atividade física, ela vai engordar. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Exatamente, tem que fazer um controle certinho. Vamos falar agora da gravidinha que está em casa falando, mira, eu não gosto de fazer exercício físico, eu nunca gostei, eu não sou professora de educação física, eu não tenho uma personal trainer, eu estou sem grana, eu estou gorda, eu estou jogada no sofá, sabe, né? Aquele jeito, depressivo, aquela coisa ruim que às vezes pode vir, né? O que a gente faz para essa pessoa fazer o mínimo de exercício físico que ajude ela? Vamos pedir uma dica fácil para ela caminhar, mesmo numa praça ou no quarteirão de casa mesmo, que ela estiver disposta para isso, porque aí também não vai ter ninguém para ajudar ela a ferir a pulsação, tudo. Então, se ela caminhar e se sentir bem, está valendo? Tudo tranquilo, está valendo mais do que ficar no sofá, né? Muito bem, é. Gente, caminhadinha, basicinha, todo dia? Todos os dias. Quanto tempo, mais ou menos? De 30 a 50 minutos, está ótimo. Pode tentar fazer as coisas a pé, né? Claro. Vai no mercado, comprar uma coisinha, vai a pé, vai na padaria, vai a pé, começa a fazer isso, daí não fica com aquela coisa na cabeça, né? Que tem o que caminhar, vamos lá, vamos pôr a roupa para caminhar e sair para caminhar. Não, incluindo a caminhada no dia a dia. Incluindo na rotina dela. Sendo uma coisa mais levinha. Mais leve, mais tranquila, vai dar mais exposição para ela no dia e ela vai se interessar mais no outro dia para poder. Anny, você gosta de exercício físico? Vou. Você faz? Tipo. Então, se um dia você estiver gravidinha, você vai continuar, que nem ela. Já estou seguindo a dica. Muito bem, show de bola. Meninas, quero agradecê-las. Obrigada por ter vindo. Parabéns. Obrigada. Ainda maravilhosa. Tira um monte de foto porque você está linda. Aproveita. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Sucesso. Obrigada, Andressa. Obrigada.